Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, chega ao fim este debate e neste debate ficou claro quem são as forças políticas e qual é a força política que fez e quer continuar a fazer e aquela que durante oito anos não foi capaz de constituir nenhuma alternativa. O Partido Socialista chega aqui e, por exemplo, implementou, Sra. Deputada, a iniciativa Cresce Feliz, que chegará a 120 mil crianças em 2024. É o Partido que acabou com as taxas moderadoras. É o Partido que fez a recuperação e procurou fazer a recuperação de aprendizagens e que em particular esteve ao lado dos alunos e dos professores durante a pandemia. É o Partido que está aqui na defesa do Estado Social e que sabe que não há alternativa ao Estado Social. E é o Partido que em oito anos fez e vai continuar a fazer, enquanto o PPD-PSD nem alternativa ao fim de oito anos foi capaz de ser. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado.